Fala, agora aí pega a porta do chão. Olha aí. Vem. Haja braço. Fala. Haja braço. Segunda-feira a gente vai trabalhar, dá para descansar. Quem são, hein? Quem batia? Esse aí. Tem um de focaria. Esses bichos bonos é fraco, nossa. Oi? Tem um bancão de... Bambam? Bambam, bambam. Não, não sai da vida aí. Caroto, quer bater algum bichãozinho aí? Caroto mexendo no caro. Tô mexendo no bachapá. Na cidade vem o quiabo. Tem um, é muito caro. Olha, vem mais ou menos, umas 100 crianças para cá. Viu? A gente chamou 100 crianças, 300 produtos. Ih, Haroldo, já falta o dendê, hein? É para mais de... Vai botar o dendê agora? 500 quilos de bachapá. Vai botar logo o dendê? Esse ano, viu? Mais de 100 quilos. Vai botar o dendê, Haroldo? Era assim, desde a agonia. O dendê, ela vai dar certo. Ela quer botar o dendê antes. Tá. Vai ser primeiro, para depois botar o dendê. É ou não é? Não é, Tocinha? Meu Deus. Agora vai, Haroldo, depois comer bastante bachapá. Batação de barriga. Batação de barriga, viu? E vai beber, viu? Não pode beber. Você sabe que hoje é feriado. Nacional de São Paulo. Hoje é dia do nosso... Na casa de céu algum dia ou não, eu não me pego. Eu não ouvi o dendê, né? Ele fala, meu filho. Eu não ouvi o dendê, né? Pois é. Haroldo, você quer que eu suba agora? Eu vou precisar correr lá, vai senão ficar muito mole. Vai. Pode não ter um. Precisa vir aqui, não? Não, depois eu vou... Ó, preciso fazer algum trago. Vem aqui, ó. Um sujeito de povo, ó. Lá eu vou botar a cama de uma vez. É, a tendência aqui é só um bebê. E o bebê, né? É, o bebê é... Bora, sobe que eu vou tomar a cama. Eu tô indo embora, hein? Vai pro trabalho. Uhum. Bora que eu vou... Vai subindo, que eu vou... Vai que eu vou... Eu vou pro trabalho, já. Eu vou filmar aqui, porque aqui é a... A filmação aqui, agora... Vai ver. Essa... Essa demora, essa. Não, a comida, né? Não. A comida, né? Não. Não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto